Fala pessoal, hoje é dia 3 de janeiro de 2021 Me pediram pra fazer um vídeo, cara, de onde eu compraria uma casa Uma casa assim, que não fosse tão cara Aí eu pensei, cara, onde eu vou levar, onde eu vou comprar uma casa Vou fazer um vídeo desse, né, que eles pediam Então, onde eu vou? Tô descendo aqui na Gamboa e eu pensei em ir no Guriri Que é um local bom, bonito, barato, tranquilo Porém, um pouco longe da cidade Uma média de uns 6km, assim, 5, 6km O rapaz parou aqui na minha frente Meu Deus, onde é isso, cara? Rio de Janeiro Braca do Rio, essas placas antigas facilitam você saber de onde é a pessoa Então, o que que acontece? Vai estar na minha frente? Não, não sei que fosse Então, o que eu ia dizer? Vou mostrar pra vocês que eu já tô na Gamboa Gamboa, cara, assim, comprar uma casa aqui é difícil Porque as casas, os terrenos são pequenos Né, os terrenos são pequenos e... Pô, é assim, perto de tudo Então, aqui é caro e não é bom Não é que não seja bom, é porque os terrenos são pequenos É difícil você ter uma casa de terreno grande que esteja à venda aqui Muito difícil Aqui tem um condomíniozinho da ilha aqui no meio aqui É apertado as casinhas, mas é pouco, cara, é diferente pro canal E aqui são mansões, esse outro lado aqui, nessa ilha aqui, são mansões São verdadeiras casas grandes Que também não estão à venda Então você também não consegue comprar aqui, que é difícil, muito difícil E é caro Aqui tem três quartos vendendo aqui, terreno fininho Terreno fininho, entendeu? E é um movimentado, barulhento Tumultuoso Trânsito com uma engarrafa ali Com uma engarrafa ali em cima Tem um mercadinho aqui na Gamboa Que, cara, eles começam a parar carro pra comprar Esse ali perto do carro da polícia Então o mercadinho ali Começa a parar carro pra comprar aí, cara Tumultua tudo Fecha lá na ponte Ou seja, você fica preso, né? Fica preso por causa de um simples engarrafamento O mercadinho aqui, nessa altura aqui O mercado desse lado aqui Essa área aqui, né? Para um carro de cada lado E o outro quer parar pra comprar Então quer dizer Porra, fica ali, ó Tem um pão pra você comprar uma coisa E a fila é gigantesca Quem tá lá pra trás se ferra Pra frente, pra trás se ferra Então tem um pão Então eu não compraria aqui, não Por esses motivos Mas é um bairro próximo da ponte Você tem que atravessar a ponte Mas é ruim que as casas Tem um terreno pequeno aqui A não ser que você compre na beira do canal Um terreno grande Mas é mais difícil, né? Quem tem nesses lugares não vende Porque eles são muito bons Esses lugares na frente do canal Pô, são top Então eles não vendem Você vai comprar casa Terreninho aí de 5 por 5 5 por 8 Então eu já cheguei aqui no trevo da Gamboa Cheguei no trevo da Gamboa E eu vou levar vocês lá no Buriri Eu vou adiantar o vídeo aqui Eu vou entrar ali no posto E eu já adianto o vídeo pra vocês Já acelero o vídeo Então aqui, ó O posto que você vai entrar aqui, ó Do outro lado é ogiva Ogiva também é bom, cara Ogiva também não é ruim não, tá? Ogiva, peró Mas é um lugar que eu gosto, cara Eu vou levar vocês lá É o Buriri Não é caro As casas também tem casas boas lá E é um local assim Pouco divulgado, entendeu? Então eu resolvi divulgar esse local hoje pra você Buriri Fica... Indo pra Búzios, né? Aqui, ó Indo pra Búzios, tá vendo? Ó Eu vou fazer o seguinte Vamos trocando a ideia daqui pra lá O que der pra falar eu vou falando Mas vou mostrar pra vocês o Buriri Tem outras coisas antes também do Buriri Que eu não sei nem se é bom falar pra vocês Mas... A gente vai trocando a ideia Eu conheço bem essa área aqui Essa região aqui Eu conheço bastante, né? Então por aqui eu não compraria não, cara Por aqui eu não compraria Por algumas questões que eu não vou nem falar Mas tá vendendo, ó Aqui tem uma rua aqui que vai ser nada boa e bom Passa por trás do Jacaré Mas vai embora Entendeu? Essa rua aqui é perigosíssima, tá, gente? É uma rua que tem muito acidente Muito Vira e mexe E você vê um acidente nessa rua aqui São acidentes fatais, tá? 60% deles são acidentes fatais Madrugada, principalmente, aí Tem vários acidentes aí Que com vítimas Ó Aí você vai dobrar aqui Pra sentido Búzios, ó Pega sentido Búzios Tô indo aqui, cara Só fazer esse vídeo pra você Somente pra isso Me pediram, né? Pra meu Ah, você compraria em tal lugar? Falaram aí no privado Aí você compraria em tal lugar? Aí eu Pô, cara Compraria sim Em tal lugar assim Pô, onde você compraria Uma casa assim De uns 250 mil 230 mil Que fosse um lugar bom E a vizinhança boa Não sei o que Aí eu lembrei, cara O guriria Era uma vontade antiga minha Ó, que tá vendendo aqui Não compraria aqui De maneira nenhuma Pela da pista Essa rua daqui Que passou aqui Vai ser lá na Boi Pão Passar no Jardim Esperança Ela Liga de um lado ao outro É uma rua ali De noite Ela tem bastante É bastante É um pouco assustadora Não é que é bastante Não É um pouco assustadora Tem alguns índices ali Já passei muito nela De madrugada Mas ela tem alguns índices Tem que passar com cautela Sabendo que pode te aguardar Lá na frente Aqui do meu lado esquerdo Eu tenho um condomínio Bosque do Peró Agora se você compraria Uma casa no condomínio Bosque do Peró Depende, cara Se fosse barato Eu compraria sim Se fosse barato O condomínio Ele tem estrutura Que é o portaria Essa daqui Ele tem estrutura Porém O condomínio dos pássaros É bem melhor Os terrenos do condomínio Dos pássaros São mais planos Aqui tem muito mais Morro É muito mais índice Entendeu? Aqui tem estrutura Tem quadra Tem tudo Mas o condomínio dos pássaros É bem melhor Ficaria na frente Então se fosse para comprar Entre um e outro Eu compraria um dos pássaros Mas dependendo Da condição financeira E a oportunidade Que você encontra Às vezes você encontra Uma casa boa Que é barato Mas aqui as casas São mais ou menos No mesmo padrão Parece que As pessoas construíam Do mesmo jeito Aí depois modificavam Ou a pessoa Que era dono do condomínio Fazia casa para vender Mas você olha Que as casas Tem quase que Os mesmos padrões Aí depois você vê Que elas sofrem Modificações Mas eu Se fosse para escolher Eu escolheria No condomínio dos pássaros O condomínio dos pássaros É muito bom Muito bom mesmo Eu compraria até Mais uma casa No condomínio dos pássaros Do que no próprio Curiri Mas eu não tenho como Entrar no condomínio dos pássaros A não ser que eu fosse Fazer serviço lá Eu entro direto lá Quando eu vou fazer serviço Eu entro direto Qualquer dia Quando eu entrar lá Vou fazer serviço lá Vou gravar um vídeo lá dentro Para vocês Porque aí eu tenho como entrar Porque a pessoa me dá Autorização para entrar E eu entro Entendeu? Eu falo a portaria E entro Filmo tudo para vocês Então aqui Já chegando aqui Nesse muro Já começa O lado esquerdo Tá pessoal? O lado direito Eu tenho Esqueci o nome do lugar Que é Que é O vençóis do peró O lado esquerdo Esse muro já é No condomínio dos pássaros Tem piscina Tem quadra de futebol Tem campo de futebol Tem sala de jogos Cara O condomínio é top Aqui eu já tenho Aqui a entrada De serviço dele Tem a entrada de serviço Já na frente Tem a entrada social Do condomínio Então Esse condomínio aqui Olha o murão dele Eu compraria Comparia fácil Entendeu? E a casa aqui O terreno aqui Tá em torno De 150 mil É A casa Em torno De 200 e pouco Entendeu? É a mesma faixa etária Do lado Curiri É a mesma coisa A diferença é que Ele é um condomínio Murado Fechado Você vai pagar Uma faixa de 200 reais De condomínio Né? Você tem Você tem Toda estrutura É calçado É o condomínio É top Top Entendeu? Bom Bonito E não é caro Tá? Então Eu compraria Se tivesse dinheiro Quisesse Sim Compraria Já até tentei Comprar E depois desistir Já andamos Pesquisando Uma casa Aí dentro Uma vez E mudamos De ideia Mas compraria Sim Aqui do meu lado Do esquerdo Eu tenho A praia do Peró Uma Uma saída Que vai lá no Peró Essa ruazinha E aí eu vou lá Na praia do Peró Tá vendo? Já vai ali Vai direto Pra praia Então aqui na frente Eu já vou ter Onde eu vim Filmar pra vocês Aqui Vende bastante Aqui eu não sei Qual o nome Isso aqui Tem um nome Tudo tem um nome Peró Isso aqui é Peró Então aqui tem também Bastante casas boas Vendendo Mas eu não compraria Aqui nessa lá Eu compraria ali na frente Que é a mesma coisa daqui Mas lá é mais fechada É mais ambiente familiar Entendeu? Ambiente familiar Tranquilo Que Sei lá Pra você viver Trazer sua família Não tem assalto Aqui tem assalto Essa rua aqui Tem bastante assalto À noite Tô falando ali Dentro do condomínio Que não tem Eu vou entrar aqui Já entro aqui Logo na rua principal deles Vou tentar empurrar Um carro desse aqui Não vem carro nenhum Atrás de mim Vou tentar empurrar Um carro desse aqui Pra mim poder Pra mim poder passar Olha só Como que é As ruazinhas Tudo aconchegante As casas Tem casas boas Terreno grande Tem muita coisa Vendendo aqui Coisa barata Tá gente Coisa barata Coisa de 50 mil 60 mil 80 mil Ó o terrenão aí Mas tá vendendo não Entendeu As ruas São ruas assim É ambiente familiar Isso aqui é um sítio De uma família Que foi dividido Parece Assim Cada um ficou Com X terrenos Aí foram vendendo Entendeu Então o ambiente aqui Cara É familiar Não tem bagunça Não tem Não tem nada Assim É mais pra você morar Tranquilamente Com cuidado ali na rua Você tendo cuidado Ali na rua Que é uma rua Perigosíssima Que tem índice De assalto Olha Esse terreno aqui Tá vendendo Esse terreno aqui Tá vendendo É porque A placa dele A placa dele Ali já comeu No portão Ninguém comprou Mas ali tá no muro Ali ó Vende-se Zap 21 021 Telefone 9818 15498 Aí tem outro telefone aqui Não é a mesma coisa É a mesma coisa É 9818 15498 Tá Esse telefone Tá vendendo Então Me pediram pra saber onde Eu comprei Um lugar tranquilo Bom, bonito e barato Só as ruas Que não estão calçadas Entendeu Mas o que você vai pagar Ali no condomínio dos pássaros Aqui tá com um terreno gigante Pagando bem menos Entendeu É só no desenrolo Se eu desenrolar Você paga bem menos Ó Vamos ver aqui Se eu acho alguma coisa Aqui tem muita coisa vendendo Muito Tem muito terreno grande Vendendo Entendeu Isso aqui foi dividido Por vários sítios Aí as famílias vai Vão tendo filhos Né Aí vão dividindo os sítios E assim vai indo Vai multiplicando Né As coisas Olha aí Campinho de futebol Tá vendo Tem várias coisas Aqui é bem legal O ambiente aqui As casas não tem muro Você vê que é uma coisa Diferenciada Entendeu O ambiente é diferenciado Olha Então eu compraria Uma casa aqui Um local tranquilo Pode deixar sua construção Tranquilo aí Que ninguém vai roubar nada Tá vendo Tem casas boas Olha Casas muito boas Tá vendo É tipo sítiozinho E fica aqui A seis quilômetros De Cabo Furi Ali a pista é perigosa Tá gente A pista é perigosa E tem assalto Ali na pista Mas aqui dentro do condomínio Não tem Porque mora Muitas polícias Muitas polícias E eles não entram Aqui pra assaltar não Lá na pista É diferente Lá é o O bagulho é doido Ó Mantenha a rua limpa A praquinha escrita ali Pedindo pra Olha Tá até calçada a rua ali A rua tá até calçada Eu tô tentando procurar Uma Umas casas vendendo Pra mostrar pra vocês Entendeu Casa Terrenos São vários Terrenos Grande É porque nem todos Estão com um Praquinha de venda Nem todos Mas Mas dá pra achar Tem várias ruas Cara São ruas que eles inventaram Olha Isso aqui vai até lá no final Eu não vou lá no final não Eu vou pegar outra rua aqui Porque quanto mais pra lá Vai ser pior pra vocês Então vamos botar as ruas mais perto As ruas que são Mais próximas Mais próximas Assim Mais Que vocês comprariam Né Porque também Quanto mais pra lá Parece que a rua tá pior Que choveu Tá meio alagada Então eu vou pegar Vou mostrar coisa boa pra vocês São três ruas aqui Se eu não me engano São três ruas E mais várias bifurcações Várias ruas que eles criaram depois Mas o principal Parece que são três ruas Ó Aqui eu tenho pra direita E pra esquerda Tudo casa boa Tudo casa boa Tanto pra direita Como pra esquerda Ó Tanto aqui ó Pra esquerda Tá vendo Até pra lá Tem só casa boa Mas eu vou pra cá Vou ver aqui O que que eu encontro aqui Se eu Ó Os terrenos aqui Você pega um terrenão Grandão aí De vinte Vinte por vinte Vinte por trinta Quinze por trinta Você pega esses terrenos aí Por sessenta mil Cinquenta mil Entendeu E é um local bom Com água Luz próximo de tudo Só casa boa Ambiente familiar Não tem índice de nada É tranquilão Não tem tráfico de drogas Não tem É uma coisa de família Isso aqui Entendeu Até porque se tiver Nem eu bato pra correr Não deixa não Tem muito polícia aqui Ó Duzentos metros quadrados Tá aqui ó Vinte e um Tá vendo Ó Sol da tarde Sol da manhã Né E sol da tarde Pega nas costas dele Ó É vinte e um Nove oito 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 Zero oito Zero oito Zero oito Nove oito Cinco nove Tá vendo Nove oito oito Zero oito Nove oito Nove oito Cinco nove É terreno bom Tá Duzentos metros quadrados Dez por vinte Ó Dez por vinte Isso aí deve ser uns Oitenta mil Esse terreno aí Oitenta Cinquenta Por aí Não é mais que isso Olha que outro terreno Vendendo de esquina Ó Esse terreno aqui É de esquina Não sei se contempla Aquela casa ali Mas possivelmente Contemple essa casa Dali também Ó É Vinte e um Né Nove oito Um cinco Não É Vinte e um Nove oito Cinco Um Quatro Dois Dois Sete Cinco Quatro Dois Dois Sete Cinco Eu tenho duas opções Aqui cara Eu entro nessa rua Ou eu sigo direto Pra pegar nas outras ruas de lá Mas eu vou entrar nessa rua aqui Vou entrar nessa rua aqui Pra mostrar pra vocês É muitas ruas Muitas E tem muitas opções De terreno Bons e baratos Terreno bom e barato Isso que é importante Você quer constituir Sua caixanguinha aqui Sua casinha aqui Aqui no Cabo Frio Próximo da cidade Num local tranquilo Que Você vai ter Um ambiente familiar Não vai se estressar Com o vizinho Não vai ter É É Drogas Tráfico de drogas Que é educar sua família Num lugar mais sadio Tá aqui ó Guriri Ó Olha as casinhas aí Ó Ó Olha as casinhas Piscina Com tudo Top Ó Olha aí Essa daqui Eu acho que é a rua da igreja Tem igreja aqui Tem mercado Tem tudo aqui dentro Entendeu? É isso mesmo Essa daqui é a rua da igreja Cara É a rua da igreja Esse aqui é o mercadinho Onde tá esse carro aí É o mercadinho Aqui atrás Aqui é o mercadinho Acho que virou até uma igreja Agora Mas era o mercado ali Mas era o mercado Acho que virou uma igreja Já tô quase saindo na rua de novo Mas nós vamos achar mais casa Pra vocês Pra vocês ligarem aí Lembrando que tem muito aqui Cara Eu não tô entrando em todas as ruas não Tem várias ruas assim Que você liga uma rua na outra São ruelas né Tem várias desse tipo Que possivelmente No meio dessas ruas Tem a Tem a O Casa vendendo Terrenos Casas Pô Uma vez eu vim aqui pra comprar Cara Fiquei rodando isso aqui Até Nós vimos assim Quase que ele rolou Entendeu? Quase Por alguns motivos técnicos Que não rolou Vou entrar aqui Pegar a pista de novo Vou entrar na outra rua ali Falei três Já tem mais Tem Acho que tem mais de três Tem umas quatro ruas Cinco aqui Acho que tem quatro ruas São quatro ruas Vou entrar nessa rua aqui Essa aqui é a rua principal Todas as ruas eu falo que é principal Olha E vendo o terreno Não tá onde Não tá na frente do terreno O cara só vende terreno Tá assim Vendo terreno Dois dois Não tem dois dois ali Mas possivelmente como vende terreno Deve ser Ele deve ser aqui Daqui da região mesmo Ó E o telefone é Nove nove Vinte e cinco Meia sete Sete quatro Quatro Ó Nove 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 Vinte e cinco Meia sete Sete quatro Quatro Tá Vendo os terrenos Né Ele vende mais de um terreno Não Vendo terreno Tá ali Vendo terreno Mas não tá ali O terreno não é ali Ele vende terreno Mas não é ali Olha que lugar bonito Gente Olha Essa aqui eu acho que é a rua principal Cara Essa é a rua principal As casas com piscina São várias casas Tipo família mesmo Não mesmo Quintal Entendeu Aqui é a rua principal sim Rua da igreja Entendeu Olha Olha aí Olha o terreno Os terrenos são tudo grandes Ó A maioria Tá vendo Aí quando eles dividem Redividem o terreno Que eles ficam pequenos Tá vendo A igreja Cara Eu acho que era nessa casa da frente aí Mas Mas não é mais igreja Estranho né Eu lembro Eu vim Quando na minha infância Eu vinha de uma igreja grande aqui Bonita Grande e bonita É uma igreja Olha Rua Tá vendo Não achei mais essa igreja Não tô achando ela Daqui a pouco ela aparece Aí Tô olhando superficial Pra ver se eu acho alguma casa Pra vender aqui pra vocês Só achei terreno até agora Porque o lugar é bom Entendeu Quando o lugar é ruim Pra você ver vários lugares vendendo Vale assim Pra assim Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo Quando o lugar é bom Com o lugar que vai ter sossego Tranquilidade Paz Aí tu não vê vendendo Porque quem tu vai vender Pô Cê só vê vendendo onde é ruim Tá vendo Só onde é ruim Tu vê praquinha de vendo Vendo, vendo, vendo Vendo, vendo Eu vou muito lá na figueira Minha mãe fica muito lá Caraca Lá é um festival de casa vendendo Qualquer dia eu vou fazer um Um vídeo lá Pra mostrar pra vocês As casas vendendo É muita, muita Ou seja Porque não é bom Se fosse bom Não estaria todo mundo vendendo Lá tem muito Houve uma época então Que era uma enxurrada Aí já estão começando A subdividir Olha Tá vendo O cara que eu pôr o terreno Fez umas oito casas aí Eu nem vou mais pra lá não Pra lá tem mais Tem uma peca pra lá Nem vou mais pra lá não Vou pra cá Porque os bons Tá perto da estrada Aqui né Mas tem muito Tem muito por aqui É o guriri Terrenão aqui No meu lado esquerdo Olha aí Tem muito Muito terreno bom Tá vendendo não Olha Tem muito Casa boa Terreno bom Se fosse ruim Não tinha nada disso Pode ter certeza Tem mais casa aqui pra trás Eu vou seguir pra frente A rua aqui já ficou mais estreita Mas mesmo como é rua estreita Mas não é ruim não gente O lugar é bom Tem iluminação do poste Tem iluminação pública Rapaz Tem outra rua lá atrás Eu achei que eram só três ruas É muito mais de três ruas Lembrando que esse vídeo Foi um pedido de uma pessoa Teve uns três ou quatro pedidos Que a gente vai atendendo Na medida do possível Esse foi o pedido Aonde eu compraria Num lugar bom e barato Olha que me pediram Onde eu compraria Num lugar bom e barato Em Cabo Free Então eu trouxe aqui Aqui é bom e barato Não é caro não Os terrenos aqui Tem lugares Mas é barato Mas não são bons não Tem lugares aí Que tu compra terrenos Por dez mil Mas eu não moraria lá não Deus me perdoe Mas eu moraria Tem as pessoas que moram lá São pessoas honestas Trabalhadoras Não pode desmerecer também não Entendeu? Acontece É a realidade Se eu puder escolher Eu não vou morar lá Mas se tiver como escolher É igual a pessoa que mora lá Se ela puder escolher Ela não vai morar lá Ela vai morar num lugar Que tenha mais acesso Que tenha Seja perto de hospital Perto de tudo Que tenha menos índice de violência Isso aí é É como se a pessoa pode escolher ou não Não tô mercadinho aqui pra trás Mas não tem telefone não Mas é Quest House Mas vai ser KW K É O E de companhia W Né Área de lazer Pousada Mas bem Mal divulgado Poderia ter telefone Poderia ter um sitezinho Poderia ter tanta coisa Pra divulgar melhor Tá vendo que aqui O Guriri Colocar o tranquilo Tranquilinho Dá pra morar tranquilo aqui Tem mais uma rua ali Vou mostrar essa última rua pra vocês Pra mim ir embora Vou fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês o Alphaville ali Ó Não vou nem entrar nessa rua ali não Na volta eu entro e mostro pra vocês Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui Condomínio Alphaville Um condomínio que foi terrenos vendidos A 160 mil reais Né Vendeu tudo no mesmo dia Hoje os terrenos que estão aí pra vender São terrenos bem mais caros Tá vendo Aqui é o condomínio Alphaville Top Eu vou lá pra mostrar pra vocês Então se você quer uma coisa assim também aqui É alto padrão É do lado do Guriri É alto padrão Aqui na frente já estamos Búzios Búzios tá aqui a uns 500 metros 500 metros Uns 3 quilômetros de distância Tá aqui Búzios 3, 2 quilômetros por aí Aí lá nós temos também o condomínio As 3 caravelas Santa Maria Pinta E a outra São 3 caravelas Tem ali também Aqui nós temos o condomínio Alphaville Terras Alphaville Top Olha aí Aqui é bom cara Mas aí tem que ter grana né Se você quiser comprar uma casa aqui Ou um terreno Eu recomendo Tá vendo Recomendadíssimo aí Condomínio Alphaville Do lado do Guriri Vou mostrar o Guriri A última rua do Guriri aqui Eu tô mostrando pra vocês Só os prós Só os prós tá Aqui esse trecho aqui é perigoso Cadê esse radar aí Tem um índice de assalto Mas tá aqui nessa rua Que é do Guriri ainda Entrei aqui na rua do Guriri Estive olhando no terreno Nessa rua Que era de comum acordo O pessoal tava querendo junto comigo Acho que nem existe mais Acho que já fizeram uma casa Eu não tô vendo mais Logo no começo Já compraram e fizeram uma casa Já compraram o terreno Era murado Tinha uma placa no acidente Não existe mais não Cara, lugar é bom Se fosse ruim Tava cheio de placa de venda Não tem nenhuma placa de venda Nenhuma Não tem nenhuma placa É um local pacato Cheio de casa boa Pacato Cheio de venda Aqui ó Venda Achei um E terreno grande Ó O telefone é 22 É gente daqui mesmo 22 O telefone é 22 É 999 39 6606 Tá vendo? Tem uma casa nos fundos Tem um teleirozinho E É um lote 18 O nome aqui Lote 18 É 999 39 6606 Tá? Achei o terreno Só acho terreno A casa eu não acho Só terreno Não tem uma casa vendendo Terreno Terreno é porque Os herdeiros vão vendendo Vão vendendo De acordo com o que vão comprando Eles vão botando a venda Por isso que você ainda acha Alguns terrenos ainda pra vender Mas casa não vende Não tem Não tem casa vendendo Nenhuma Entendeu? Eu não me recordo de ter visto Eu vi três coisas vendendo Três ou quatro E eu acho que tudo era terreno Eu acho que eu vi Eu falei pra vocês Opa Outro terreno Aqui Outro terreno É de Juve De Juve não é Sim De Juve Viajei Sim O telefone da Sim É 2645 6929 O celular com zap É 9922 É Deve ter mais um 9 Esse é 999 228 4834 É isso aí O telefone aí Dois terrenos nessa rua Um imobiliário Outro direto Com o proprietário Já faz fronteira Com o muro do Alphaville Aí na Alphaville lá Tu paga 200 mil Tu paga 40 É diferente Opa Vi uma casa ali E uma casa Nem vou Nem vou perseguir não Já vou entrar na casa Que eu vi de frente Eu passei naquela rua Não vi a casa Tem uma casa ali Olha aqui Ali Aquela casa ali Altos e baixos Recém construída Tá vendo Essa casa grande Aqui tá com uma placa amarela Vendendo Recém construída Ah não passei nessa rua não Tá muito apertada Pô Olha aqui Essa aqui tá recém construída Olha o telefone ali 21 É 96443 96443 2273 Aí o telefone deles é 999741334 Uma casa de altos e baixos Toda de blindex Novinha Aparece que nunca Não Nunca ninguém morou Até a luz ali Tá sem bocal Tá vendo As luzes Tão sem bocal Nunca ninguém morou É 23 é o É o número Da rua aqui Do terreno Número 23 Eu acho que eu passei Nessa rua Só não olhei pra cima É porque eu É passei sim Eu só não olhei pra cima Eu vim nessa rua aqui Pra lá É mais mato Tem mais de terreno Vendendo Isso aqui depois Eles vão melhorando As pessoas vão Vão comprando E vai melhorando As suas casas Tá vendo Lá no fundo Tem casa boa Os terrenos pra cá Devem ser mais baratos Se o terreno Lá por exemplo É 80 mil Aqui deve ser 20 20 Olha só O local não tem casa Não tem muita residência Então deve ser mais barato ainda Entendeu Eu acho que não tem Ligação Na outra rua Não Tá vendo Eu acho que não tem Ligação Se a ligação tem Nessa lama aqui Deixa eu ver aqui Tem uma ligação Aqui nessa lama Aqui Aí vai de mim Encarar ou não Acho que eu vou encarar Porque parece que não vem Nem carro pra cá Tá vendo Olha tem uma casa Casa boa ali Ali A casa amarela Ali é boa A casa bem boa Amarela Tá vendo Casa boa Tem um sítiozinho Tem peru Tem tudo Tem ganso Tem tudo aqui Aqui já virou meio que Meio mais pra gato Mas as casas são boas Vou meter esse carro Aqui nessa lama Muda o que que acontece Se agarra Se não agarra Que é um barreiro Vamos ver aqui Olha vai fazer uma casa boa Agarrou Agarrou Meu Deus Caraca Carro são boas Mas esse carro é bom de disso Casa boa aqui Fazendo uma escada boa Tem boa casa aqui Na casa aqui Boa mesmo Tem um terreno aqui No meio do brejo Acho que tá vendendo Olha galera Olha Tá vendendo esse terreno aqui No meio do brejo Tá vendo Não deve ser caro não É uma casa O telefone é 99 25 67 744 99 25 67 744 Já tem terreno aqui A todo gosto Cara Tem terreno aqui Caraca Meu carro tá todo Cheio de lama Embaixo Tem mais casa boa Pra cá Tem Tem sim Vamos pra lá Eu já vim daqui Desse lado Vamos encarar Mais coisa Vou mostrar pra vocês Aqui Nesse finalzinho aqui Deve ser mais barato Ainda os terrenos Porque os terrenos Que tem menos valor Eu não comprei aqui não Eu comprei lá na frente Lá Mas dependendo da condição Financeira da pessoa Que queira comprar Com certeza Aqui pra trás Tá mais barato Com certeza Aqui pra trás Tá mais barato Acho que eu nem vou passar aqui não Porque nem dá pra passar Jogaram um caminhão de entulho ali Jogaram um caminhão de entulho ali A rua sai aqui desse lado Aqui tem outra rua Passar por essa ruazinha aqui Tudo faz parte do condomínio É porque ele não foi um condomínio Idealizado Foi um condomínio que saiu construído Igual tá aqui Ele começou assim A pessoa ia fazendo a casa Do lado dos trilhos Trilhos de boa Assim ia fazendo a casa Só pode Mas tá bem feito Entendeu As casas são boas O ambiente é familiar Lembrando sempre isso Que o ambiente não é um ambiente O negócio é um ambiente familiar É família que mora aqui Pra lá tem mais casas boas Tá vendo Aqui essa rua aqui Eu vim Eu entrei nela Aqui tem uma área particular Propriedade particular Tem casas boas desse lado aqui Aqui tem mais Cara que eu sou muito doido Eu vou metendo o carro Aqui tá mais seguro Lá que era um barreiro Mas aqui patina também Vamos ver Tem casas boas aqui Quem que ia fazer casa Num local que só tem mato Só se não fosse ruim Se fosse bom Então aqui é casas boas Não é casa ruim É um lugar bom Entendeu Só casa boa É aquela história né Bom e barato Aí todo mundo compra Bom, barato, tranquilo Olha as casinhas Pra cá Eu não vou parar não Só vou mostrar Tá galera Ah, sem saída Pra cá tem casa Pra cá tem casa E pra lá também tem casa Mas eu vou Eu vou sair aqui Não tem nada vendendo né Mesmo no fim do mundo Aqui não tem nada vendendo Tem nada vendendo Vambora Mas é bem legal Tá galera Não tem nada vendendo O lugar sempre Pra você morar tranquilo Tranquilo Aqui não tem luz Não tem pós Tem luz Mas não tem Com certeza que tem luz Como é que as pessoas Viam morar aqui Eu tô vendo fita Tô vendo tudo ali Mas eu não tô vendo Poste com iluminação Claro, luz de rua Lá pra frente tem né A rua é clara Ó, fazendo umas casas boas aí Aqui ó Já tem poste Mas não tem iluminação de rua Tá vendo É isso que eu te falei Não tem iluminação de rua Nas outras ruas lá da frente Tinha iluminação É um detalhe Mas as casas são boas Aqui é o guriri Tá pessoal Uma casa boa de atrás Aqui é o guriri São várias casas boas Aqui ó Como falei Cara Isso aqui são sítios São sítios Que foram redivididos Né Cada um ganhou Uma fração de terreno Aonde fez um sítio Vou entrar aqui Nessa rua Essa rua eu passei Ou não passei Não passei não Essa rua eu não passei não Vamos passar nela Tô fundando isso aqui Pra vocês É o guriri Tô aqui cara Gastando gasolina Pra mostrar pra vocês Tá vendo Só porque me pediram Vocês me pediram Eu vim fazer Aonde eu compraria Num lugar barato Aonde você compraria Wallace Num lugar barato Aí o Wallace Eu passei aqui Lá nessa rua Eu lembro dessa Eu lembro dele Eu passei aqui sim Tem muita casa Só cresce Aqui tem uma outra Ruazinha ali Aqui só cresce Olha aqui Doideu Aqui pro lado de esquerdo É sem saída E pro lado direito É o que? Sem saída também Várias ruizinhas sem saída Várias ruizinhas sem saída É porque vai acabando O limite do terreno Da pessoa Mas ela vai redividindo Pra poder vender Mas você vê que É um local Que é erro É assim Meio complicado Não tem calçamento Não tem Não tem muita coisa Não tem muita Não vi Mercado Tinha mercado Não tem mais mercado Tinha igreja Não tem mais igreja Até igreja virou casa Até igreja virou casa Porque eu não achei igreja Então você vê que não é ruim Porque ali tem uma casa vendendo ali Aquelas casas lá Estão vendendo lá Está muito bom Agora essa minha vista pega 99 Meu Deus Já pegou Já foi boa minha vista Para ver isso 99 Ah eu sei qual é o nome Dessa Ali tem essa praca Eu vejo pra vocês É uma praca Uma imobiliária Já passei nessa rua A rua que já foi filmada Eu lembro Foi a primeira rua Que eu passei Primeira rua Foi essa daqui Uma festa analise ali A rua aqui está calçada Calçada A rua Uma casa boa Então é isso aí pessoal Agora Já mostrei tudo para vocês Funguei todo o guriri Para vocês Vai ficar no vídeo aí Todo o guriri Para vocês que querem comprar A mesma rua que eu entrei Estou saindo Entendeu É a mesma rua Se tiver alguma rua para a direita Eu vou entrar para mostrar para vocês Mas o fato é que Se vocês gostaram aí Desse vídeo que me pediram para fazer Já se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like aí Né É Compartilha Indica o canal aí Para as pessoas aí É O nome do canal Por enquanto é Cabo Free X Mas Já troquei o nome As três vezes Mas por enquanto É Cabo Free X E deve continuar Com certeza né Vamos ver se a gente consegue Fazer uma marca aí Cabo Free X Para poder fazer camisa Botar camisa para vender E boné Entendeu Poder estar divulgando Cabo Free Da melhor forma possível Lembrando que eu também Sou corretor de imóveis Tá pessoal Eu não exerço a profissão Por enquanto Sou corretor desde 2010 É um projeto de vida Ah A casa Eu não tenho entendendo Aqui do lado esquerdo Mas já falei para vocês É um projeto de vida E E no futuro E quem sabe A gente não está mostrando aí Os imóveis Que a gente está vendendo Vamos estar vendendo A gente vai Arrumar uma lojinha Botar uma imobiliária E Fazendo um vídeo Mostrando ali Ah Olha Esse terreno aqui é bom Sempre vou Sempre sincero Dinheiro Nunca foi Nunca foi É Meu Meu forte Assim Nunca liguei para dinheiro Sempre Sempre prezei Pela sinceridade Eu sei que se você for sincero Você ganha o seu cliente Você não precisa enganar ninguém Entendeu Aqui é do lado Aqui onde eu falei para vocês Então Se você for sincero Cara Você vai ter o seu cliente Sempre na mão Porque ele sabe que você é sincero Você não está ali para vender um produto para ele Você está ali para resolver o problema dele Entendeu Então eu sempre Em todos os serviços que eu atuei Eu sempre tive essa visão Entendeu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou ajudar a pessoa A realizar A vontade dela Receber Aquele valor Por aquele serviço É uma consequência Entendeu Eu vou estar entrando aqui na praia Eu vou terminar o vídeo na Praia do Peró Aqui tem uma entrada À esquerda Para a Praia do Peró Nós vamos entrar nela Eu vou mostrar para vocês Até o final eu termino o vídeo lá Tá pessoal Aqui Aqui vai para a Praia do Peró Eles iam construir um hotel Aqui um mega resort Que foi boicotado Foi boicotado Foi cancelado Graças a Deus foi cancelado Pela Pela sociedade civil Que fez protesto Reclamou bastante Aí nós tínhamos o nosso prefeito Marquinhos Mendes Que por algum motivo Ele não Ele não atendia Os anseios da sociedade civil Aí logo depois Veio o prefeito Alaí Correia E na mesma hora Deu uma canetada E cancelou Acabou com a expectativa Dessas pessoas Era fogo direto Tacava um fogo direto Eu não sei quem tacava fogo Era fogo Abaixo para cima Meu Deus do céu Queimando tudo Matando Matando cobra Matando passarinho Matando tudo Matando tudo Depois que cancelaram Depois que ela Deu uma canetada Cancelando Que era a construção De um hotel Mas só que por trás Tinha venda De vários terrenos Muitos terrenos Muitos Eles iam construir Esse troço todo Que doideira É a maior restinga O maior parque de dunas Que nós temos No estado do Rio de Janeiro É essa aqui O parque de dunas Contando com do peró E o de cabo frio O maior parque de dunas Que nós temos É toda essa região Aqui da costa Costa do sol Essa região Da costa do sol Aqui O parque estadual Da costa do sol É a maior região De dunas Pegando arraial Cabo frio Peró Então os caras Querem construir Aqui Aí jogaram basaltos Aqui Mexeram de basaltos Lembrando que choveu Por isso que está assim Aí construíram Várias ruas Para um lado Para a direita Para a esquerda Cara, acabaram com isso aqui Mas agora já está A própria natureza Já está pegando de volta O que dela foi tirado Está vendo uma ruazinha Para a esquerda Eles abriram Essas ruas todas Abriram Demarcaram Fizeram Pintaram o caneco Aí Entendeu Só que graças a Deus O prefeito da época O Alaí Corrêa Ele canetou isso aí E proibiu Falou Não, aqui não Fez igual Roberto Carlos Fez lá na Urca Que tinha uma empresa Querendo comprar a Urca Para fazer vários condomínios Aí ele comprou O terreno todinho No morro lá Aí botou Botou o nome da empresa Botou Aqui não Fulano Então foi isso aqui E que o Alaí Corrêa fez Aqui não Porque o município Cara É o poder concedente É ele que vai conceder Se você pode ou não Fazer tal coisa É ele que é o poder concedente Então O município tem A grande parcela De culpa Quando eu falei Marquinhos Mendes Porque foi no governo De Marquinhos Mendes Que isso ocorreu Com a desculpa Que ia gerar Não sei quantos empregos É o clube médio Ia gerar não sei quantos empregos Fala sério Eles iam vender terreno Aqui a torta eu tirei Era muito terreno Que eles iam vender Muito, muito Muito terreno Ó Mais rua que eles fizeram Isso aqui tudo eles fizeram Mais rua Fizeram Jogaram basalto em tudo Isso aí Jogaram basalto em tudo Cavaram com tudo A sorte foi que O governo de Alaí Corrêa Né Ele impediu Que isso Ó Mais rua aí Isso aí Eu não sei se foi eles que fizeram Mas essas ruas Que são reta pra dentro Foi eles que fizeram Tinham várias É uma cidade Que eles fizeram aqui Era uma coisa de outro mundo Entendeu Aí Aí Isso vai gerar dinheiro Vai gerar recurso Ah não era não É só pra sair fora do alagamento Vai gerar recurso Rapaz Eu acho que a natureza Já foi tão castigada Tão destruída Que merece ser preservada Eu acho que ela merece ser preservada O pouquinho de verde Que nós temos O pouquinho de coisa Que nós temos Eu acho que merece ser preservado Entendeu Porque tem espécies aí Espécies nativas Estou chegando já aqui Na praia do Peró Próximo ao Guriri Ali Está vendo Você vai comprar um terreno barato Pertinho da praia Você vai curtir De todas as formas Vai curtir de todas as formas Em Cabo Frio Olha que lindo Olha que lindo Que top Vou mostrar pra vocês A praia Vou encerrar O vídeo já Na praia Galera Vou encerrar o vídeo Na praia Encerrar o vídeo Na praia Aonde você vai comprar A sua futura casa Que vai gastar pouco Vai comprar barato Vai morar bem pra caramba Num ambiente tranquilo Vou parar o carro ali Tem uma vaguinha Já me esperando Parece até que a vaga Está com o meu nome O Wallace Aí vem um cara Me abordar ali Olha só Eu sou local Ele está fazendo Atividade errada Vai querer me cobrar Aqui Vai ouvir Se vier falar comigo Ele vai ouvir Porque ele não pode fazer isso É ilegal E eu sou local Eu só vou ali Fazer o vídeo Pra encerrar na praia Nem vai ver Se eu ver a câmera na mão Nem vai falar nada Já está vindo ali Mas nem vai falar Olha aí pessoal Estou aqui Peró Olha aí a praia Vou checar aqui Vou mostrar pra vocês Aqui a praia Como que essa praia Ela é bonita Olha Olha aí os carros Olha quantos carros Vejo que isso aqui Ia ser tudo privado Essa praia é top Cara A praia do Peró É top Uma praia pouco conhecida Pouco divulgada Hoje tem bastante gente Essa área aqui É uma área de chegada De carro Caraca Já fizeram um banheiro Ali Uma coisa ali Caraca Os caras só destroem tudo Já tem quiosque Já tem a porcaria toda Aqui rapaz Eu falei que era Desconhecida Mas olha só O que fizeram aqui Que doideira Favelizaram tudo Meu irmão Não tem Não tem Não tem Não tem Como é que se diz Fiscalização Aí Então é isso aí Praia do Peró Já tá cheio isso aqui Daqui a pouco Vai ter até uma casa Aqui na praia Vai cheio Olha aqui Olha só Praia do Peró Calvo frio Mostrando pra vocês Como que tá isso aí Olha Tá muita gente Entendeu A praia tá lotada Olha que bonito A praia lotada Muito show né Olha aí Valeu galera Então se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Breve tem mais vídeo Pra vocês Valeu Fui